Mãe, eu não acredito que a senhora de cofreu de mim, dessa maneira boba. Preciso de um plano. O que foi? A porta tá trancada e eu não consigo abrir, ela não escuta a gente. Hora da ação. Convocando todos os agentes da cidade, atenção, atenção, chamando todos os agentes da cidade. Agente 009. Agente 009 se apresentando. Atenção, atenção. Agente 009. Você está sendo escalada para uma missão muito importante. Com certeza, claro. Estou lendo. Preste muita atenção. A filha da agente 008 corre. Muito perigo. Alerta vermelho. Repetindo. Alerta vermelho. Agente 009 se apresentando. Agente 009 se apresentando. Pronta para a missão. Agente 009 se apresentando. 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 Sim, agente 008 Ai, que susto, Mica Fala baixo, né? Desse jeito vão descobrir que você fala Olha, vamos para a próxima missão, hein? Sim, senhora Ai, estou me sentindo até enferrujada De tanto tempo parada Vamos lá E aí, Mica, está preparada? Sim, agente 008 Colocar 5 Ligar carro Mica, vamos procurar minha filha Em todos os pontos da cidade Ela corre um grande perigo Agora Nada ainda, nada ainda, amor Comandante Bruno, nós não estamos de brincadeira Anda, continue procurando Todos os pontos da cidade Quero você sobrevoando por tudo Procura no Cristo arredondou Você já passou pelo Cristo? Isso mesmo, comandante Bruno Procura ela pelo Cristo Ok, agente 008 Continuando as buscas Aqui no Paro Cristo arredondou Ok? Agente 010 Alguma informação por aí? Por aqui nada também, agente 010 Continua as buscas, agente 010 Procura em tudo Em todos os cantos da cidade Agente 010 Sem cessar Bora, Mica Bora Cadê Maria Clara? Maria Clara Cadê você, Maria Clara? Agente 008 na escuta Agente 009 Alguma informação por aí? E eu também estou na busca pela Maria Clara Continue as buscas, agente 009 Sem cessar Todos os cantos da cidade Por favor, me mantenha informada Deixe ligando Mica Vamos para a Zona Sul, Mica Acelerar Maria Clara Cadê você, Maria Clara? Será que você está por aqui, Maria Clara? Não aguento mais procurar você, Maria Clara Apareça, por favor, Maria Clara Esse lugar está ótimo Aqui mesmo que eu vou passar a noite Barraca montada, missão cumprida Agora deixa eu entrar aqui Para começar a chupir Nossa, que barilho de helicóptero voando Bem baixinho aqui Não deve ser nada de mais, né? Ai, eu estou com uma fome Ah, não Eu não trouxe nada para comer Ai, eu estou morrendo de fome Ai, está escurecendo E está muito frio Pelo menos eu trouxe um casaco Ui, eu vou ter que agora lá em casa Arrumar um jeito de pegar comida Sem meus pais me ver Ai, eu estou com muito frio Com fome E eu com muito sono Já que eu estou acampada No jardim da minha casa Eu posso voltar para o meu quarto de fininho E amanhã eu volto para cá Boa Ai, não sufo Ai, gente, eu estou muito cansada Nossa Deixa eu ver se as meninas têm alguma coisa Atenção, atenção Agente 009 e agente 010 Alguma coisa? Nada ainda? Continuem as buscas Repetindo Continuem as buscas Ai Ai, cadê o Lucas? E aí, Lucas? Vai, alguma notícia? Achou ela? Não, até agora nada Nada, nada, nada Você tem certeza que você procurou em todos os lugares? Procurei no Rio de Janeiro No Quixão Redentor Em tudo em outro lugar Não achei nada Poxa, você já foi melhor nisso, hein? Não deu Peraí Que barulho é esse que eu estou escutando? Olha Você deixou alguma luz acesa lá fora? Eu não Deixei nada aceso Tenho certeza Absoluta O que é aquilo? Olha lá Olha ali Tô vendo Mas não sei o que é aquilo Tem alguma coisa na nossa piscina Eu tenho certeza que o impostor O impostor? Shhh Silêncio Que ele pode até escutar a gente, né? Não sabemos que ele colocou câmeras e escutas por aqui Olha Fica aqui que eu vou lá fora ver Você vai lá fora sozinha? Eu sou agente 008 Esqueceu? Tô acostumado com isso Afinal de contas Eu tenho todos os meus mecanismos Espero que Shhh Fique bem antena Ela vai se ver comigo Desenpostou Eu vou acabar com ele Vai se agora Em três Dois Tchau 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 Tchau